Como é bom se sentir cuidado e protegido, saber que tem alguém que se preocupa e cuida de nós. Quando crianças temos nossos pais, mas na vida adulta, muitas vezes estamos sozinhos. Hoje é terça-feira, 5 de março. Nunca estou só. Quando Cristo esteve nessa terra, dedicou seu tempo em grande parte para cuidar de pessoas, atendia suas necessidades e demonstrava amor por cada uma delas. Muitas vezes estava cansado após um longo dia falando à multidão. Mesmo assim, tinha tempo para atender uma pessoa que necessitava de sua compaixão. Quando penso na vida que vivemos, uma corrida frenética pelo sustento e para alcançar nossos sonhos, não consigo enxergar tempo para dedicarmos ao atendimento de alguém. Parar alguns minutos para ouvir, suprir alguma necessidade. Quando Jesus comissionou os apóstolos dizendo, ide por todo mundo e pregai o evangelho, a missão compreendia um atendimento espiritual e material também. Cristo deu o exemplo. Primeiro, atendia as necessidades básicas e depois entregava o pão espiritual. Se torna muito mais fácil e convincente nossa pregação quando entregamos primeiro o pão material. Em seguida, o evangelho será melhor compreendido e aceito. Falar do amor de Jesus sem mostrá-lo na prática é algo contraproducente. Jesus demonstrou o cuidado pelas pessoas em diversos momentos de sua trajetória de três anos. O apóstolo João, em seu evangelho, declara. João 10, 11. Acompanhe. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Quando Jesus queria ensinar uma forte lição à multidão e aos seus discípulos, sempre buscava algo do cotidiano deles. Nesse momento, ele usa a figura do pastor e suas ovelhas. A profissão de um pastor de ovelhas não era das melhores. Não se tratava de uma profissão almejada e admirada. Até a palavra de um pastor não servia para muita coisa em caso de uma discussão. Era olhado com certo desprezo. Sua presença não atraía muito. Estava sempre com o mau cheiro adquirido pelo trato com as ovelhas. Jesus foi se comparar justamente com esse pastor do oriente. Jesus apresenta o que há de melhor e mais admirável na figura de um pastor de ovelhas. Seu amor e cuidado pelo rebanho. Seu amor era tão grande que disse, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ao ver o cuidado de Jesus com cada um de nós, posso afirmar categoricamente que nunca estou só. Sempre terei o olhar de Jesus me alcançando, se preocupando comigo, me ajudando. E tem mais. Ele deseja que façamos o mesmo com o nosso próximo. O verdadeiro discípulo de Cristo aprende com ele ser um pastor nessa terra. Tome a decisão de cuidar de alguém nesse dia. Ligue, passe uma mensagem. Veja como essa pessoa está e se precisa de você para qualquer coisa. Amor gera amor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por nos ensinar a sermos pastores também. A cuidarmos das pessoas, a atendê-las assim como o Senhor nos atende e cuida de nós. Que possamos viver o pastoreio como o Senhor nos ensinou, como o Senhor deseja que façamos. Amor gerando sempre amor. Nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço e te vejo amanhã. Amém.